Matias, o que você tem que fazer é ficar aqui com o seu pai. Sim, querida. Sim. Lembre-se que são os últimos minutos que você vai passar com ele. Sim. Por culpa do maldito do Pupi. Mas e aí? Por culpa dele, você vai querer perder o funeral do seu pai. É isso? Olha, Matias, é melhor nós rezarmos para que ele possa ir em paz. Tem razão. Olha, que inseguro. Desgraçado. Matias. Calma-se. A causa seno. Desgraçado. Desgraçado. Matias. Matias, fique calmo. Chega. Você está louco? Igual ao seu pai? O quê? É isso mesmo. O que você está dizendo? Meu pai não era louco. Ele ficou louco. Controle-se. Controle-se. Você disse que minha mãe não queria mais porque sentia nojo. Vecil. Eu nunca disse nada. O senhor disse sim. Eu escutei quando o Reinaldo contou para a dela. Eu não disse nada. Fique sabendo que o seu pai foi me ameaçar na minha casa. Chega. E ficou apontando para mim uma arma. Chega. E apesar disso, eu estou aqui. Vem fazer o quê? Vem. Calma. Eu aqui sou para rir de mim, rir do meu pai e da minha família. Vai embora. Saia daqui. Vamos embora, Tete. Vai você. Vamos agora. Vou ficar aqui. Eu estou mandando. Solte-a. Você não se meta. Eu já disse. Vai embora. Chega. Chega, Matias. Chega. Já disse tudo. Se acalme. Se acalme. Se acalme, meu amigo. Se acalme. Se acalme. Se acalme. Se acalme. Se acalme. Se acalme. Se acalme.